Os amigos dele chamavam ele de caju. Tanto que ele tinha cinzeiros em formato de caju. Nos aniversários ele ganhava presentes com vários cajus. Os amigos chamavam assim. O João chamava de mil apelidos, que eu já nem me lembro. Eu tenho todos os cartões que o João mandou para ele no dia da criança e ele mandou para o pai no dia dos pais. Eles eram uma dupla muito carinhosa um com o outro. Eu acho que eu nunca vi... Aliás, eu não conheço até hoje, nem na minha família, nem ouvindo falar dos meus amigos, de um pai tão apaixonado pelo filho e vice-versa. Porque mãe é diferente, né? Mãe você gosta apesar de qualquer coisa. Eu aceitava tudo, tentava lutar a conta, mas quando eu via que não adiantava, porque ele também não era fácil. Mas o pai dele aceitar tudo era um amor, assim, sem palavras. Eu nunca vi um pai como o João, que era assim, aquele machão inveterado. E sabe, aquele exemplo de homem, com aquele filho doido, com outras ideias completamente diferentes das dele. Mas o que o amor faz, só quem assiste que compreende. Era um amor, a coisa mais linda do Cazuza sentar no colo dele, os dois se beijarem, se abraçarem. Era muito bonito o amor dos dois. Era uma coisa que... Meu pai não foi muito amoroso comigo. Não sei se por isso que eu dei tanto valor, mas realmente o João foi um exemplo de pai. E ele adorava o pai, tinha uma maior admiração. Você nem arrumou a cama. Ele me chamava de minha passarinha, porque eu cantava. Então ele dizia, mamãe, você é a minha passarinha. Você é a maior mãe cantora do Brasil. Eu disse, deixa de ser mentiroso. Você falou que era a Dalva de Oliveira. Ele falou assim, não, viva, a Dalva já morreu. Eu disse, ah, então tá bom, aceito. A nossa relação realmente não era mais ou menos de mãe. Primeiro que eu fui mãe muito moça, tinha 20 anos. Então, naquela época, todo mundo era mais cedo. Hoje em dia é que as moças esperam mais um pouco, né? Então era uma relação, assim, de esculacho total. Ele me respeitava, médio, sabe? E eu me metia na vida dele. E o João só se metia quando era uma coisa séria, grave. E eu me metia em tudo, na casa dele. Era uma esculhambação geral, mas eu não me arrependo, não. Se eu voltasse atrás, eu ia fazer tudo de novo. Eu ia fazer tudo igual. Mas ficou tudo fora de lugar. Eu não penso antes de falar as coisas. Eu estou de repente, falo, depois me arrependo. E ele também era assim. E o pai dele, não. O João era uma pessoa séria. Ele só falava aquilo o suficiente. Falava pouco. Porque ele dizia, Lucinha, falador passa mal, fala menos. Eu falei, ah, tudo bem, deixa eu passar mal. Eu quero falar. Tudo que vinha aqui, eu pá, falava. E o Cazuza era assim também. A gente inventa. A gente inventa.